Apenas uma universidade comprometida com a excelência e que está enraizada na fronteira de três países, pode levar o conhecimento além de seus próprios limites. Com mais de uma década de história, a Universidade Federal do Pampa é uma instituição multicâmbio, que está presente em dez cidades da metade sul do Rio Grande do Sul. Alegrete Bagé Caçapava do Sul Dom Pedrito Itaqui Jaguarão Santana do Livramento São Borja São Gabriel Uruguaiana A Unipampa é uma instituição pública que tem a missão de promover uma educação superior de qualidade, para formar pessoas capacitadas e comprometidas com o desenvolvimento regional, nacional e internacional. A Unipampa Na Unipampa, o ensino, a pesquisa, a inovação e a extensão, se integram em todos os campos universitários. Esta é a Universidade Federal do Pampa, uma universidade que tem por finalidade a educação superior e a produção de conhecimento filosófico, científico, artístico e tecnológico integrados no ensino, na pesquisa e na extensão. Uma universidade que se destaca por sua qualidade de ensino, diversidade de ideias e pensamentos e por sua importante atuação na região onde está inserida. A Unipampa é uma universidade feita por pessoas, para pessoas, que ultrapassa limites e vai além das fronteiras. Universidade Federal do Pampa Boa tarde, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. É com muita emoção e alegria que a Universidade Federal do Pampa inicia neste momento a sessão solene de colação de grau virtual dos concludentes do primeiro semestre de 2022 dos cursos de Aquicultura, Enfermagem e Farmácia do Campus Uruguaiano. Esta cerimônia acontece de forma inclusiva e, para isso, contamos com a tradução em libras. Agradecemos ao Núcleo de Inclusão e Acessibilidade, ao intérprete Fernando Ramírez de Carvalho, pela colaboração. E dando continuidade a esta cerimônia, gostaríamos de apresentar as autoridades acadêmicas presentes na mesa de honra virtual. Presidindo a sessão virtual está o senhor vice-reitor da Universidade Federal do Pampa, professor Marcos Vinícius Morini Queirol. Boa tarde, Denise. Com muita honra, muita satisfação. Nesse momento tão importante, divido essa mesa com os colegas do Campus Uruguaiana, essa sessão solene de colação de grau. Uma boa tarde a todos. A diretora do Campus Uruguaiana, professora Sheila Denise Otomelli Estopilha. Boa tarde a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a esta cerimônia. Coordenador acadêmico, professor João Felipe Pérez Reza. Boa tarde, que tenhamos todos uma excelente cerimônia. Coordenador substituto do curso de Arquicultura, professor Antônio Kleber da Silva Camargo. Boa tarde a todos. Temos uma boa solidariedade. Coordenadora substituta do curso de Enfermagem e também patronessa da turma, professora Jennifer Hart. Boa tarde a todos. Parabéns aos formandos familiares que assistem a esta cerimônia. Desejo a todos uma boa tarde. Coordenador substituto do curso de Farmácia, professor Marcelo Donadel Malecic. Boa tarde. Cumprimento o senhor vice-reitor, professor Marcos Queiroz, demais autoridades presentes, familiares, amigos. Gostaria de parabenizar os formandos, em especial os formandos do curso de Farmácia. e gostaria de dizer que todos tenhamos um excelente evento. Homenageados do curso de Arquicultura. Paraninfo, professor Fábio de Araújo Pedrão. Boa tarde a todos. Desejo uma colação de grau excelente para todos os formandos. Tenho muito sucesso na vida acadêmica e com muita responsabilidade também. Parabéns. Patrono, professor Marco Aurélio Alves de Souza. Boa tarde a todos presentes nesta cerimônia. de modo especial aos formandos do curso de Agricultura, Félix, Eduardo e Letícia. Docente homenageado, professor Giovanni Taffarel Bergamin. Muito boa tarde a todos. Desejo os parabéns aos formandos e a todas as famílias presentes. Aproveitem muito o momento. Parabéns. Técnico, administrativo e educação homenageada, Alexandra Preto. Boa tarde a todos e a todas. Gostaria de parabenizar todos os formandos. Desejar muito sucesso na sua vida pessoal, profissional. Um grande abraço a todos e uma excelente colação de grau. homenageados do curso de Enfermagem. Paraninfa, professora Lise Alende Prato. Boa tarde, cumprimento o vice-reitor, professor Marcos Vinícius, os demais colegas homenageados dos cursos de Agricultura, Enfermagem e Farmácia e, em especial, os formandos, principalmente os formandos do curso de Enfermagem. Desejo uma excelente cerimônia a todos. Docente homenageada, professora Jussara Mendes Lipinski. Boa tarde a todos. Prazer reencontrar os colegas da Unipampa. Parabéns a todos os acadêmicos, hoje formandos. Parabéns às famílias. homenageados do curso de Farmácia. Paraninfa, professora Fabiane Moreira Parian. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos os formandos, as autoridades presentes e, em especial, boa tarde aos formandos do curso de Farmácia. Meus parabéns aos formandos e suas famílias que tenhamos uma linda cerimônia. Docente homenageada, professora Letícia Marques Colomé. Técnico administrativo em educação, Bruna Coco Pilar. Boa tarde a todos. Desejo muito sucesso a todos os formandos, principalmente os do curso de Farmácia. Secretariando essa solenidade, contamos com a presença de Clarice Lopes Boaz, da Secretaria Acadêmica do Campus Uruguaiana. Anunciamos neste momento a palavra do senhor vice-reitor da Universidade Federal do Pampa, professor Marcos Vinícius Morini Queirol, para a presidência e abertura dessa sessão solene de colação de grau. ao cumprimentar a diretora do campus, professora Sheila Stopiglia, cumprimento a todas as autoridades já nominadas pelo protocolo, em satisfação aos colegas do campus Uruguaiana, boa tarde graduandos, que são o nosso motivo dessa festa de hoje. a expressão no rosto da Jennifer mostra a calorosa importância desse momento. Que bom te ver, Jennifer. Pena que virtualmente, mas é o que traduz realmente um momento tão importante que é essa formação de colação de grau. familiares, convidados, e todos que nos acompanham através do YouTube, sejam todos muito bem-vindos a esta cerimônia de colação de grau. Eu, professor Marcos Queirol, vice-reitor da Universidade Federal do Pampa, por delegação do magnífico reitor, professor Robelaine Jorge, declaro aberta esta sessão solene de colação de grau dos cursos de Aquicultura, Enfermagem, Farmácia e Medicina Veterinária do campus Uruguaiana. Convidamos a todos, para a imposição de respeito, assistirmos o vídeo do Hino Nacional Brasileiro. Enfermagem, Farmácia e Medicina Ouviram do Ipiranga as margens plásticas de um povo herói cobrado retumbante E o sol da liberdade e raios fúrgidos brilhou no céu da pátria nesse instante Se o melhor dessa igualdade conseguimos conquistar com o braço forte Em teu ser, ó liberdade Desafio nosso feito a própria morte Ó pátria amada, ó abraço, salve, salve Brasil, sonho intenso, raio livre De amor e de esperança a terra desce Se teu famoso céu, sonho livre A imagem do cruzeiro desplodece Gigante pela própria natureza Esmero, esporte, o pavo e o pavoso E o tempo que o Espírito é só grandeza Terra adorada Entre outras mil, és do Brasil Ó pátria amada Os filhos deste sol, és mãe gentil Pátria amada, Brasil E o tempo que o Espírito é só grande Deitado eternamente em verso esplêndido Ao som do mar e à luz do céu profundo Fulguras, ó Brasil, florão da América Iluminado ao sol do novo mundo Do que a terra, mais que a vida Deus que sonha os lindos campos Tem mais flores Nossos bosques Tem mais vida Nossa vida Nunca eu sei O mais amor Com a pátria amada O salve Brasil de amor eterno Seja assim O lábaro Teus tetas estrelado E digo O verde louro Desfajado Faz com o futuro Glória no passado Mas se é que está justiça Quanto a morte Terás com o frio Que eu não posso A luta Viver de fim Te adoro Com a pátria amada Terra adorada Entre outras mil És do Brasil Pátria amada Os filhos deste sol, és mãe gentil Pátria amada, Brasil Neste momento solicitamos especial atenção para o juramento do curso de Arquicultura Que será proferido por Eduardo Felipe Marcos Benitis Solicitamos agora, doando, que abra seu microfone, ergue a sua mão direita e faça a leitura Juro exercer minha profissão de tecnólogo em arquicultura com lealdade, responsabilidade e dedicação Seguindo fielmente os princípios da ética, da honestidade e humildade Estimulando o conhecimento científico e buscando sempre novas tecnologias Em benefício de uma sociedade mais consciente e justa Assim prometo Teremos agora a confirmação de juramento Assim eu prometo O vice-reitor otorga o grau aos graduandos a seguir nominados Eduardo Felipe Matos Benitis Confiro a Eduardo Felipe Matos Benitis O grau de tecnólogo em arquicultura para que possa usufruir de todos os direitos e prerrogativas previstas em lei e para o exercício de sua profissão Parabéns, meu querido, sucesso, felicidades Obrigado Félix Vieta Neto Félix Vieta Neto Confira o tio grau Parabéns, meu querido, parabéns, parabéns, sucesso, felicidades Assim eu prometo Obrigado Letícia Oliveira de Souza Letícia Oliveira de Souza Conhecidamos a graduando Que abra seu microfone Erga sua mão direita e faça a leitura Solenemente, na presença de Deus e dessa Assembleia, eu juro Dedicar minha vida profissional a serviço da humanidade Respeitando a dignidade e os direitos da pessoa humana Resercendo a enfermagem com consciência e fidelidade Guardar os segredos que me forem confiados Respeitar o ser humano desde a concepção até depois da morte Não praticar atos que coloquem em risco a integridade física ou psíquica do ser humano Atuar junto à equipe de saúde para alcance da melhoria do nível de vida da população Manter elevados os ideais de minha profissão Obedecendo aos preceitos da ética, da legalidade e da moral Honrando seu prestígio e suas tradições Assim eu prometo Teremos agora a confirmação de juramento Assim eu prometo O vice-reitor outorga o grau aos graduandos a seguir nominados Bruno Pereira de Souza Confiro a Bruno Pereira de Souza O grau de bacharel em enfermagem Para que possa usufruir de todos os direitos e prorrogativas Previstas em lei e para o exercício de sua profissão Parabéns, sucesso, felicidades Muito obrigado Queria agradecer aos meus pais que sempre me apoiaram Aos meus amigos e a todos os professores do curso de enfermagem da Unipão Aos meus amigos e a todos os professores do curso de enfermagem da Unipão Solicitamos que abra seu microfone Ergue a sua mão direita e faça a leitura Prometo que ao exercer a profissão de farmacêutico Mostrar-me-ei sempre fiel aos preceitos da honestidade, da caridade e da ciência Nunca me servirei da profissão para conromper os costumes ou favorecer o crime Se eu cumprir este juramento com fidelidade Gozem para sempre a minha vida e a minha arte De boa reputação entre os homens Se dele me afastar ou infringi-lo, suceda-me o contrário Assim o prometo Teremos agora a confirmação de juramento Assim o prometo O vice-reitor passa a otorgar o grau aos graduandos a seguir nominados Jennifer Vepo Prade Confiro a Jennifer Vepo Prade o grau de bacharel em farmácia Para que possa usufruir de todos os direitos e prorrogativas previstas em lei E para o exercício de sua profissão Parabéns, sucesso, felicidades Muito obrigada, gostaria de agradecer a minha família Os professores, amigos e colegas que estiveram comigo na sua jornada João Marcos Fonseca de Macedo e Souza João Marcos de Macedo e Souza Confiro-te o grau Parabéns, sucesso, felicidades Muito obrigado, gostaria de agradecer aos meus familiares Meus queridos amigos, todos os professores E aqueles que fizeram parte dessa jornada Também gostaria de dedicar essa conquista Em memória de um eterno amigo meu Eduardo Félix, muito obrigado Convidamos o professor Thiago Galina Correa Para o discurso em representação aos paranífos Boa tarde a todos Em primeiro lugar, gostaria de saudar a todos os presentes Nesse importante evento E ao Marcos Ferrol Que representa formalmente a nossa querida instituição E todos os demais presentes nessa sala Apesar dos formandos Nos cursos de tecnólogo em agricultura Enfermagem e farmácia Colegas Senhoras e senhores presentes nessa sessão Digo-lhes que é uma imensa honra estar aqui nesse momento Tão importante para vocês E hoje eu sempre conto histórias E como essa formatura Ela não tem um aluno da veterinária Mas eu fui designado para honrar esse momento com vocês E me sinto hoje como padrinho de outros Como se fosse um fraterno, um padrasto Uma pessoa que cuida também pelos alunos Me sinto muito honrado por essa oportunidade Por mais que tenha sido um sorteio Fico feliz em estar aqui nesse momento com vocês Desfrutando dessa felicidade Que está no coração de vocês aceleradamente Batendo agora É um momento ímpar para todos nós Da universidade Quando a gente tem essa oportunidade Porque a gente está aqui vendo O sonho de vocês Que bateu um dia Na mente de vocês De fazer uma graduação Sonharam Sonharam alto Atrás de um diploma Um diploma universitário Um passo adiante na vida de vocês E eu garanto Que na família de vocês Talvez para alguns O primeiro diploma Que estará emoldrado No lar Que gerou vocês Isso é incrível É fantástico Saber que isso está acontecendo É uma conquista enorme Então O momento é de vocês Mas olhem na tela Ou olhem Imaginem lá no YouTube As pessoas que estão assistindo vocês Nesse momento São seus pilares Que sustentaram vocês Seus pais, avós, amigos Companheiros, companheiras Entre tantos que não mediram esforço Para mantê-los em pé Até o fim dessa jornada Houve um imenso sacrifício Emocional Pela distância Apertos financeiros Mas saibam que ninguém Soltou a mão de ninguém Eles estavam lá Firmes Ao lado Às vezes até do lado De fora da porta Enquanto vocês estavam Numa aula virtual Sempre No melhor pensamento Positivo por vocês Vocês merecem muito Nosso reconhecimento E também acredito Que mesmo aqueles Que nos faltaram Em tempos difíceis Que foi a pandemia Estariam orgulhosos De ver vocês Assim como eu estou vendo Colegas Que estão aqui No mundo Profissional Desenvolvendo Esse mundo agora Profissional E ainda queria dizer Para vocês Enfrentamos uma pandemia Enfrentaríamos Muitas outras pandemias De fome De ignorância De ódio De falta de Visibilidade De democracia Mas estejam firmes Como bons cidadãos Venceremos essas batalhas Com uma teimosia pacífica Do lado de cá Também não podemos Esquecer De todos os servidores Além dos professores Que fizeram parte Da carreira acadêmica De vocês Teve muita gente Envolvida Para que vocês chegassem Nesse momento Eu homenageio vocês Na formatura Homenageio a Unipampa O seu corpo docente E seu corpo servidores Terceirizados E técnicos Que fazem Em cada momento Valer a pena E para finalizar Então Na carreira de vocês Fiquem tranquilos Se prepararam Para tal As oportunidades Aparecem para aqueles Que estão dispostos A encarar o desafio De um novo começo Tenham resiliência Façam com amor E inteligência E quando chegarem lá Trabalhem com dignidade Integridade Entrega Pois não há decepção Maior Que algo mais ou menos E não esqueçam De cuidar Do maior patrimônio Que vocês têm A vida E não esperem muito Para aproveitar Pelos resultados Especialmente Pelos financeiros Pensem em obter A felicidade Ao A pleno Pois a felicidade Não é uma meta E sim Um estado de espírito Encerro Lembrando Que ainda Queremos compartilhar Ainda outros momentos Com vocês Principalmente Aqueles que Puderem ainda Voltar à universidade Para dar um abraço No seu professor No seu colega Na sua instituição Porque aqui foi A casa de vocês E sempre será Muito obrigado Para seu pronunciamento Convidamos A senhora Diretora Do campus uruguaiana Professora Sheila Denise Otonelli Escopiglia Minha saudação Ao vice-reitor Marcos Queirol E em seu nome Cumprimento Todos os Servidores E servidoras Nominados pelo protocolo Nossos formados E formadas No dia de hoje Suas famílias E a comunidade Que nos acompanha Hoje celebramos A concretização De sonhos Sonhos Que não foram Somente Dos formados E formadas Mas também De seus pais Avós Cônjuges Filhos E amigos Uma sementinha Que foi plantada Há alguns Professores Professores E técnicos Comprometida Os alunos De trabalho E ocupando Lugar de destaque Para os formados Tentas para recebê-los Convidamos E me permitam O que é o início Em a vida Muito bendita Professor Tiago A vida É um conceito Que hoje Para nós Ela tem Uma outra análise Tão diferente Que ela Parecia Em muitos momentos Eterna Ou parecia Que todos Estaríamos No final Da nossa velhice Selebrando a vida Hoje Ela tem Uma outra Conotação A vida Hoje Para nós É o conceito De vencer E esse conceito Para mim É o mais importante Para vocês Qual o conceito De vencer De hoje Passar Pela pandemia Isso é vencer Passar Pelo ensino Remoto Chegar Até aqui Se isso É o conceito De vencer Saibam Vocês venceram Mas vencer Para mim É algo mais forte Que isso É celebrar A família Lembrem Que para vocês Estarem aqui A família Esteve sempre Com vocês Aonde vocês Estiverem E saibam No nosso exercício Profissional Muitas vezes Precisamos nos ausentar E os familiares Amigos Ficam longe Longe fisicamente Mas estarão Conosco Sempre no coração Então Celebrem a família Isso é vencer Ela sempre será A âncora Do sucesso Profissional De vocês Eu me atrevo A dizer Que a Unipamp É uma grande Família Eu não diria Professora Sheila Voltem Mas sim Celebrem o amor E sobretudo E sobretudo a família Desejo a vocês O mais puro sucesso A felicidade no coração E que um dia Estejamos juntos Aonde estiverem Para aquele abraço apertado E dizendo Do fundo do coração Nos formamos na Unipampa E hoje formamos outras vidas Com o conceito maior Celebrar a harmonia E a felicidade Meus parabéns A todos vocês Desejo todo sucesso Muito obrigado Solicitamos ao senhor Vice-reitor O encerramento Dessa sessão solene Infelizmente Todo bom início Tenho O fim Né Michel Sempre temos fim Né Fabiane Ou quem sabe Um recomeço Uma nova esperança A vocês alunos Voem alto Muito alto E nos levem com vocês Declaro então Encerrada Esta solenidade De colação de grau Virtual Dos cursos de Aquicultura Enfermagem E farmácia Do campus Uruguaiana Meus parabéns A todos Mais uma vez Parabenizamos Os recém-graduados E desejamos Muito sucesso A todos Vamos então A tão aguardada Que comemoração Parabéns Uhul Parabéns 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 A todos Eu queria Agradecer Vocês Como professores Docentes Nossos Queria agradecer O Eduardo Que é um amigão Que estão nos formando Queria agradecer A todos os professores E todas as formas De atividades Que tivemos A Unipano Valeu pessoal Obrigado E vamos lá de novo Obrigado.